A nota é de 5 a 10, cada colega humorista que aqui subir, terá de 10 a 15 minutos Isso aqui é uma grande brincadeira, é uma grande confraternização de amigos humoristas Tem pessoa que está começando agora, tem gente já experimentada, gente que começou aqui, gente que começou no outro canto Os amigos, os humoristas que participarão dessa primeira classificatória Do Festival de Humor, 25 anos, do Teatro Chico Anísio, Delegado e Zé Bolão, Luan Silva, Rafael Leite, Galhada e Roberto Rizzo Para começar, vem aí a primeira atração, senhoras e senhores, chamamos ao palco a dupla Delegado e Zé Bolão Senhoras e senhores, com vocês, o maior caça-talentos do Brasil, Chico Rodrigues Eu nunca tinha visto o Teatro Chico Anísio tão cheio Pessoal, boa noite Eu sou Chico Rodrigues, o maior caça-talento do Brasil E nas minhas andanças por aí, tive que dar uma chegada nos Estados Unidos E encontrei com um dos maiores guitarristas norte-americanos Eu digo, eu vou levar esse guitarrista lá para Fortaleza e vou levar para o Teatro Chico Anísio Ele já tocou com o Michael Jackson O nome dele, logo eu direi Só que ele não fala bem o português Então, se vocês não estiverem entendendo, eu vou explicando e tudo mais Mas vai dar certo Vou fazer uma entrevista com ele, eu tenho fé em Deus que vai dar certo Então, com vocês, recebam com uma salva de palmas O maior guitarrista norte-americano Pital Dauro Pital Dauro Deixou de guitarra Nossa, conto Beleza Muito bom Boa noite Boa noite Tô encantado com vocês aqui do Ceará Só tem gente bonita Nem parece os Estados Unidos Hoje vocês vão ver com quantos pau se faz uma cadeira Pital Dauro, não é com quantos pau se faz uma cadeira É com quantos pau se faz uma jangada O pau é meu, faço o que eu quiser Tudo bem Pital Dauro, e como foi sua chegada no aeroporto? Foi de avião É, queria que fosse de jumento no aeroporto, foi de avião Quero saber como é que foi a recepção Ah, recepção Isso A recepção no aeroporto Bento Martins Bento Martins Foi maravilhosa Pessoal gritando quando desceu o Pital Dauro Aquela educação incrível do povo cearense Isso O que desceu o Pital Dauro muito encantado Foi a educação de dois rapazes Que dizem Pital Dauro, você não vai fazer forças Vamos levar suas malas Levaram até hoje, não devolviu Ah, mas eles vão devolver Pital Dauro, você chegou, deve ter reserva de hotel, né? Meu empresário que fez reserva de hotel pra Pital Dauro Isso é empresário? Um local muito bom Ah, então deve ser um local maravilhoso É, num bom jardim É muito bom mesmo Deve ser um hotel cinco estrela, né? Não, é só uma estrela e tá com as pontas quebradas Certo Agora, Pital Dauro, você toca desde que idade? Pital Dauro começou a tocar com 12 anos de idade A minha mãe disse Meu filho, não faça isso que é feio Não, meu amigo, eu tô falando de tocar guitarra Ah, guitarra Isso Guitarra Pital Dauro começou a tocar com 5 anos de idade Isso Começou a fazer os primeiros acordes Acordava papai e mamãe Apanhava Mas aprendeu a tocar E, Pital Dauro, você é casado ou solteiro? Eu sou casado Aqui é a porra da aliança Quem é casado, por favor, levanta a mão Muita gente casada, olha aí Nossa A gente vê assim a manifestação de alegria Quem é casado, né? Tipo, pra levantar a mão, porra assim, ó Exato, é Mas eu tenho receita Que eu trouxe dos Estados Unidos Receita? Pra quem é casado Viver a vida todo o tempo casada A vida toda casada E a receita? Que receita é essa? A receita é beleza e paciência Beleza e paciência? É, porque se der certo, beleza Se não der paciência É, a ideia é uma beleza mesmo, viu? Agora, o que você acha das mulheres cearense? Só um momento São as mais lindas do mundo Mais lindas do mundo? São as mais lindas do mundo Inclusive, um amigo meu me levou pra conhecer as mulheres cearense Que amigo foi que ele levou? O Zebrinha Zebrinha? Então levou um lugar maravilhoso, né? Foi, ele me levou pro passeio pública Passeio pública? Oi, Tão Preto Oi, Tão Preto E um cabarela na Leste-Oeste Eu peguei uma corseira danada Mas o Leiria Zepinha disse assim Passa limão que é bom É o que eu uso Foi mesmo? Agora vai ser caro o que as mulheres pediram pra sair com o Pitaldauro Você achou caro? E era seguir o quanto? Cinco reais Cinco reais? E você achou caro? Mas eu pedi pra peixixar Eu pedi pra cair um pouco Mas caiu alguma coisa? Quase caiu o Bilal do Pitaldauro É, também puderam Por cinco reais, né meu amigo? Agora, amigo, agora Onde foi seu primeiro show? O meu primeiro show foi no Zevalda Devia estar lotado, né? Tinha quase dez pessoas Quase dez pessoas Quando o Pitaldauro começou a tocar A galera Galera A galera começou a gritar Gritando? Eu vou embora Eu vou embora Vou embora Ficou uma pessoa prestigiando o Pitaldauro Mas aí você foi lá agradecer a ele Por ele ter prestigiado o Pitaldauro Eu fui agradecer Aí eu falei bem explicado Meu amigo Muito obrigado Por prestigiação de Pitaldauro E ele? Me fez um elogio maravilhoso Lhe elogiou? Foi de seu filho de uma ego Seu filho de rapariga Quando fui embora Eu sou vigia dessa porra É realmente viu rapaz Agora Pitaldauro Você toca Você toca só pro hobby mesmo? Pro hobby, pro bairro Pra Mulher Maravilha Quem me contratar eu toca Não tem besteira comigo E as comidas típicas? O que você acha? Gostei demais Eu gostei demais Do Paião de Doze Paião de Doze Gostei de muito Vatapá Vatapá Do Brasil Fubá Fubá Quase eu morro Entalado com aquela porra E eu comi também Um negócio chamado Sarapatel Sarapatel Passei a noite me cagando Foi, né? E me diga uma coisa Você gosta de verdura? Nem mole Não rapaz Verdura Estou falando verdura Ah, verdura Isso Coentro, né? Assim Como? Coentro Não, coentro O português difícil Coentro Coentro E você já comeu a selga? E uma muda também Meu amigo E ovo? Você gosta de ovo? Ovo é muito bom Ovo é bom Ah, maravilha É uma comida melhor que tem Isso Mas você gosta de comer Mais a gema Ou a clara? Eu gosto mais da Raimunda Eu acho mais melhor Mais da Raimunda, né? É, Raimunda Olha, tem uma coisa Que você talvez já tenha comido Se comeu, gostou Se não comeu Vai comer e vai gostar Ah, sim? Me diga uma coisa Você já comeu piqui? Piqui, tô comendo Eu acho que... Não, meu amigo Piqui Piqui Aquele negócio que bota no arroz Eu pensei que era o negócio Que botava no negócio Pessoal, olha Desculpa Mas não vai dar pra continuar Com a entrevista Porque Ele não tá sabendo Falar bem o português Tá enrolando tudo Então eu vou ter que parar Antes que o presidente aqui do teatro Bota a gente pra fora, né? Então eu vou ter que parar com a entrevista Não dá mais Vocês querem que Pitaldauro vá embora? Vocês acham Pitaldauro bonito? Pitaldauro